Alô, alô, camaradas! Eu sou o Wilson Júnior e hoje eu vou conversar com vocês sobre Glass. Mas antes do vídeo começar, se você não for inscrito, clique em se inscrever, clica no sininho para receber as notificações e vai aqui nesse zinho para ver os nossos outros conteúdos. Eu falo sobre filmes, séries e outras cositas. Final de uma trilogia, né? E pra você que não sabe, esse é o fim de fato de uma trilogia que começou com o filme Corpo Fechado, lá nos anos 90, e teve a sequência, que não é bem uma sequência, né? Mas liga-se o universo com ali a ceninha do final, do fragmentado, né? O split. E aqui a gente tem o Glass, que vai coroar, né? E juntar o personagem que foi estabelecido, os personagens que foram estabelecidos no primeiro filme, no Corpo Fechado, depois no fragmentado, dentro de um filme só. Eu, particularmente, acabei me decepcionando um pouco. Os dois primeiros, eles são muito bem estabelecidos, eles são filmes de personagem, né? A gente tem ali a construção do herói no personagem do Bruce Willis, que é gradativa, que é lenta. Era um filme de super-heróis antes da era dos super-heróis. Vai dialogar muito com quadrinhos, com os conceitos do quadrinho, né? A própria construção de um herói, de um vilão no Glass, no Elijah Price, vai ser feita lentamente, gradativamente. O fragmentado apresenta ali a besta, né? A criatura. E não só isso, mas apresenta também a própria psicóloga falando sobre pessoas que têm habilidades, né? Que acabam... que o cérebro cria uma reação que faz a pessoa acabar tendo condições sobre-humanas, né? Sobre-humanas. E aqui é um pouco a combinação disso. A gente vai ter os personagens sendo internados numa clínica mental e a doutora, que é vivida pela Sarah Paulson, na realidade vai fazer um processo de convencê-los, né? De tentar mostrá-los que eles são... que eles vivem uma ilusão, né? De que nenhum deles é, na verdade, um ser sobre-humano, né? Todos eles são pessoas normais que estão ali com um transtorno mental de ilusão de grandeza, né? De transtorno de síndrome de super-herói. Essa vai ser a brincadeira do filme, né? O que pra mim, na realidade, acabou, de certa forma, atrapalhando um pouco a narrativa. E eu entendo que não é um erro. Eu não posso dizer que é um erro. Você sente claramente que é uma escolha narrativa do próprio Shyamalan, que ele já tinha feito no próprio Corpo Fechado. Que é essa coisa de brincar com os conceitos do quadrinho. A todo tempo, no filme, a gente vai ter personagens falando, especialmente na figura do Elijah Price, né? Do Glass e da mãe dele. Mas também de outros personagens, vai estar ali falando sobre quadrinhos e conceitos de quadrinhos. E elementos que são dos quadrinhos. O que, de certa forma, torna o filme cansativo é porque esses conceitos que eles vão usar durante o filme, eles foram muito vistos nos últimos dez anos. Nos últimos dez anos, a gente teve uma ascensão cinematográfica do gênero super-herói. Da adaptação de quadrinhos para o cinema. Então, esses conceitos que, talvez, nos anos 90, fossem conceitos mais, digamos assim, impopulares, as pessoas não conhecessem, hoje, eles são conceitos que já foram utilizados e reutilizados dentro do cinema de quadrinhos. Obviamente, ele não vai usar diretamente os conceitos. Muitas vezes, ele vai estar ali brincando e subvertendo com eles. O problema, para mim, é, dentro da narrativa, tanto reforço a isso. O que acaba fazendo, para mim, uma quebra. No sentido de que eu percebo que eu estou assistindo uma história. E, muitas vezes, isso acaba sendo negativo. E outra coisa, para mim, também, que atrapalha um pouco, é o fato de que o primeiro e o segundo ato do filme são atos de estabelecimento. Porque tem muita aquela coisa de, assim, o importante é a jornada, não o final. Mas esse filme, ele é um filme que, o que o primeiro ato faz é montar as peças de um quebra-cabeça. O primeiro e o segundo ato. Ele está ali brincando com você, apresentando elementos, criando tensão. E ele tem um final anticlimático. Mas ele não só tem um final anticlimático, como eu sinto que, para o que eles criam para o final, o primeiro e o segundo ato não conseguem estabelecer de maneira concreta. Esse jogo que vai ser feito, por exemplo, com eles não serem super-heróis, não chega a convencer a você. E isso, talvez, atrapalhe um pouco a execução desse terceiro ato. Mas também não só isso. Como eu falei, o filme fica o tempo inteiro explicando para você o que você já está vendo. Ele explica, e na realidade não é explicar uma coisa só. É explicar várias e várias e várias vezes as mesmas coisas. E o terceiro ato é inteiramente de conversas que são exposições. São diálogos expositivos explicando para você exatamente o que está acontecendo na tela. E isso é terrível, porque eu entendo a ideia do Shyamalan, porque justamente a ideia dele é brincar com esse conceito de quadrinhos e tal, e mostrar ali como os conceitos estão sendo aplicados e etc. Mas, narrativamente falando, fica muito chato, fica infodump. E o pior é que fica aquela sensação de que o autor está duvidando da inteligência do espectador. E aí, de certa forma, é um pouco pretencioso da minha parte dizer isso, até porque eu vi, assim, na repercussão do filme, muitas pessoas reclamando que não estavam claras as coisas, não estavam explicadas. Não é à toa, por exemplo, que o PH Santos, e eu vou deixar aqui no izinho, fez um vídeo explicando para você, caso que tenha alguma dúvida sobre essa narrativa, né, que você não tenha entendido e etc. O vídeo do PH deixa tudo bem claro, bem arrumadinho nesse sentido. Mas é como eu estava dizendo, assim, para mim é até redundante, porque a sensação que eu tive é que o filme já se explicou demais. Quase como se ele tivesse medo que você não fosse entender o que estava sendo posto ali. E o problema disso é, na verdade, que a gente viu tanto esses conceitos de super-heróis, que seria estranho se você não entendesse o jogo e a brincadeira que está sendo feito em tela. Então, para mim foi um desapontamento. É um filme que... ele é o final de uma trilogia de dois filmes que eu, particularmente, gostei bastante, que é o Corpo Fechado e o Fragmentado, mas que eu acho que ele não fecha... Digamos assim, como é que ele tem um final digno, ele poderia ter sido um filme melhor. Ele dá um final digno para a trilogia, mas o filme em si não é bom. Mas deixem aqui nos comentários a opinião de vocês. A gente se vê na próxima e tchau. A gente se vê na próxima e tchau. A gente se vê na próxima e tchau.